E não é pra já de hoje uma receita pra você fazer assim ó, pra já, e que vai surpreender todo mundo pelo visual, mas com sabores que você já conhece, eu tenho certeza. Já fazer um sanduíche de pão de queijo Seara Gourmet, junto com uma panceta ao lemon pepper e um crisp de couve crocante, pra transformar tudo isso numa iguaria. Sim, você vai receber seus convidados e todo mundo vai pegar essa belezura aqui na mão e vai ó, querer te dar um abraço depois. E a gente não vai usar qualquer pão de queijo pra fazer esse sanduíche, a gente vai usar pão de queijo Seara Gourmet com ingredientes frescos. Tem três tipos de queijo, que é grana padano, queijo super nobre, mussarela e queijo meia cura. Então é muito queijo mesmo, ele fica crocante por fora e macio por dentro. E não tem segredo, tirou do congelador, abriu a embalagem, colocou na forma, levou pro forno, de 30 a 35 minutos a 180 graus, ele vai tá no jeito. Só ficar de olho, dourou, cresceu, pode tirar. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos colocar o nosso pão de queijo com pelo menos dois dedos de distância entre eles, já que eles vão crescer e a gente não quer que eles grudem uns aos outros. Forno pré-aquecido, 180 graus, 30 a 35 minutos, o importante é crescer e ficar douradinho. Só levar pro forno e esperar. E enquanto isso, a gente vai selando a nossa panceta suína, temperada com lemon pepper. Ela já vem embalada a vaca, já vem temperada, não precisa se preocupar com tempero. É só levar pra frigideira, pra churrasqueira, pro forno, pra onde você quiser. Hoje a gente vai fatiar ela e fazer ela seladinha na frigideira mesmo. Vai ficar incrível, pessoal. Linda a panceta, super bem temperada. E vamos cortar em fatias. Então, a nossa pancetinha suína e vamos levar ela. Para grelhar. Pode cortar uma faixa. batia de mais ou menos meio dedo, não precisa ser muito grossa, a gente quer aquele crocantezinho da pele, como vocês podem perceber aqui, é uma proporção muito boa de carne para gordura, que é fundamental para a nossa barriga suína, e isso aqui já vai ser o suficiente para a nossa receita de hoje, eu vou aquecer a frigideira e quando estiver quente, eu só levo essa maravilha aqui para dar aquela douradinha e ficar no jeito. A frigideira já está quente, eu vou colocar um fiozinho de azeite, só para ajudar a criar aquela crostinha. Como nossa barriga suína seara já vem temperada, vem nessa marinada embalada a vácuo, naturalmente ela é uma carne mais macia, então você não precisa fazer tradicionalmente como se faz barriga, deixando muito tempo de cozimento, esse processo aqui vai garantir sabor, já tem sabor nessa marinada e a textura dela também vai ficar legal lá no final, você sim pode fazer uma panceta, uma barriga suína diretamente na frigideira e eu vou mostrar que sim, vai ficar super legal. Enquanto a nossa panceta vai dourando, eu vou dar início ao preparo do crispe de couve, aqui eu tenho couve manteiga picado bem fininho, já tenho um óleo aquecido, pré-aquecido em fogo mínimo, bem baixinho e é só fritar a imersão, escorrer a gordura, que isso aqui vai ficar bem crocante e combina suco com carne suína e toquezinho do pão de queijo, vai deixar esse sanduíche especial demais gente. Então aqui eu tenho já um óleo pré-aquecido, foguinho baixo, já vou preparar um papel toalha pra escorrer ele na sequência, minha escumadeira tá aqui do ladinho e é bem simples gente. A única dica que é super importante é você manter o óleo em temperatura média pra baixo, porque isso aqui queima com muita facilidade. Então se o seu óleo estiver muito quente, você vai perceber que vai queimar muito rapidamente, ó, é importante que essas borbulhas, né, que surgem, aconteçam bem devagar. Já dá pra virar a nossa panceta suína, temperadinha com lemon pepper. E aqui a nossa couve já pode tirar, ó, você percebe que o verdinho dela ainda tá bem vivo, isso é porque o óleo tava na temperatura certa. Então a gente tira aqui, deixa escorrer o excesso e pode repetir o processo aí o quanto for necessário pra você e pra sua receita. Vou colocar mais um pouquinho. Não tá tudo, vai? O pessoal tá com fome aí atrás. Panceta suína já tá no jeito, eu vou tirá-la aqui da frigideira, a gente vai cortá-la ao meio pra rechear o nosso pão de queijo, nosso sanduíche maravilhoso, de panceta suína, crisp de couve, eu ainda vou colocar um melzinho pra trazer um sabor a mais, essa complexidade de sabor é importante sempre que a gente vai fazer uma receita. E não é porque é pra já, porque é simples, que a gente não pode caprichar, né? Pãozinho de queijo também tá no jeito, olha como ele cresce, fica lindão. Cheio de queijo. E enquanto esfria um pouquinho, eu vou cortar a nossa panceta lemon pepper. Macia, tá com uma textura maravilhosa. E vou deixar aqui prontinho pra rechear. E perceba que mesmo fazendo a frigideira, a gente consegue cozinhar por dentro, chegar no ponto que a gente quer, e ó, suculento, isso é o mais importante. Barriga suína precisa ser suculenta e ela tá, ó, visivelmente bem molhadinha, bem suculenta. Agora é só montar o nosso sanduba. A gente corta aqui o pão de queijo. Hum, o aroma, o cheiro, ó. Gente, grana padana é um queijo super nobre, é muito raro a gente encontrar pão de queijo feito com grana padana. Não é sear a gourmet à toa, né papai? Aqui ó, isso aqui vai ser o suficiente. E chegou a hora de montar. Isso aqui é... Isso aqui é incrível... Isso aqui é incrível pra você receber os amigos em casa, fazer um canapézinho diferente e ao mesmo tempo com sabores que todo mundo ama, né? Quem não gosta de uma carne suína de qualidade, quem não gosta de um pão de queijo de qualidade. Um fiozinho, um toquezinho só de mel pra trazer essa complexidade de sabores que eu falei pra vocês. E agora, a nossa couve. E olha que bacana! E a importância da temperatura do óleo, né gente? A gente percebe que tá um verde super vivo. Se a gente tá com a temperatura do óleo muito elevada, ela fica queimada, ela fica com aspecto de queimada, fica bem mais escura. Então ó, não sei se dá pra ouvir, ó. Dá pra ver que tá bem crocante e é isso que a gente quer quando faz um crispy de couve. Dá pra fazer no forno também, mas o resultado dela fritinha é outra coisa. E agora é hora de empratar os nossos sanduíches, canapés, pode dar o nome que quiser. Pra mim, é a oitava maravilha do mundo. Olha isso, gente, eu do céu. Que coisa linda. Um jeito diferente de você comer esses ingredientes, mas que juntos, vão fazer um sucesso danado aí na sua casa, tenho certeza. E voilá! Tá feito o nosso mini sanduíche de pão de queijo, panceta suína, um lemon pepper, um crispy de couve e um melzinho pra unir todos esses sabores. Olha só! Que bonitão, hein? Vamos ver como é que ficou? Vocês viram, né? rapidinho, é pra já e chegou a hora de conferir o sabor. Tem muita, muita informação aqui, informação boa. A gente tem três tipos de queijo no pão de queijo. mais uma vez, estamos falando de grana padano, não é qualquer queijo, é um queijo italiano. Meia cura, mussarela, é crocante. A panceta suína com esse lemon pepper, incrível. O crispy de couve vem pra complementar e o melzinho junta tudo isso. É uma explosão de sabor, uma bocada que te traz muita alegria. Eu tenho certeza que se você fizer em casa, você vai se apaixonar por esse preparo. E é isso. Espero que tenham gostado do É Pra Já de hoje. A gente faz isso tudo pra você, pra que você comece a cozinhar, pra que você cozinhe cada dia a mais, venha pra cozinha, traga mais gente pra cozinha. É esse o nosso objetivo. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Já deixa aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos aqui no É Pra Já. E por aqui fico eu, experimentando não, comendo, acabando com essas delícias aqui, porque eu ainda estou com fome. isso aqui está perfeito. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Estamos com... Valeu! E aí